Ah, cara, a gente não queria ter tomado aquele gol no final, hein? Bora, tem que se puxar, hein, cara? Ah, mas relaxa, relaxa, boleiro. Agora a gente tem dois jogos em casa. E olha, pra gente dar aquela relaxada mesmo, bora fazer um churrasquinho, tomar aquele Danone, assim, cara. Guilherme, é foco, né, cara? Tem que focar no campeonato, né, cara? Que churrasco, gente, é boleiro. Relaxa, eu tô com moral com o treinador, pô. Bah, é o jogador. Não acredito, cara. Bah, vou ter que ele pedir uma foto. Tô com moral, tô falando um gol direto. Não, tira uma foto comigo. Claro, claro, pô. Tira uma foto mesmo de dinheiro. Ah, claro, claro, pô. Vem aí, professor. Bom. Aí, para alguma assim, ó. Aí, cheio de bola. Vamos tirar uma selfie agora. Claro, pô, bora. Não, não, peraí, peraí, eu vou tirar uma coisa da frente, gente. Ah, tá. Aí, frente, mano. Valeu, valeu, obrigado. Valeu, mano, obrigado, hein. Nossa, foi a dele. É, não, é, os caras, o pessoal gosta, né. Mas é o seguinte, vamos lá pegar o Danone, então. E aí, vamos lá. Meu craque, olha aqui, ó. Tá vendo toda essa torcida aqui, eles vieram para te ver. Tu é o melhor. Vamos fazer gol hoje para alegrar. Ó, pagaram o ingresso para te ver. Tu é o meu atacante. Eu confio em ti. Eu sei o teu potencial. Vamos para cima? Vamos, vai lá e faz o teu melhor. Beleza, pessoal? Vai lá, Didi. Vamos para cima. Bora para o jogo. Vamos, Didi. Boa, meu zagueiro. Boa. Vem, 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 vem. Boa, boa, boa. Foi bem? Boa. Mas dá para dar uma melhoradinha, hein. Tem que ser mais rápido, hein. O meu zagueiro, vamos cuidar para não fazer pênalti, né? Como é que é o nome do nosso zagueiro ali mesmo? Boleiro? Não. Vamos cuidar isso aí, né? Vamos, vamos, vamos. Boa, boa. Mas toca a bola mais para o Didi, hein. Vamos tirar essa bola daí. Vai lá, pessoal, pessoal. Ei, não precisava tirar para esse canteio isso aí, né? É para o boleiro, né? O boleiro, não precisava isso aí, né? Tira direto. Que professor, eu falei, toca a bola mais para esse canteio. Boa! Vem, 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 Didi! Vamos! Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, toca a bola mais para isso aí. Olha aqui, esse é o cara, esse é o cara! Boa, Didi! Boa! Que orgulho desse meu garoto, hein. Estamos aqui no nascimento do campo. Esse jogo que foi muito aguerrido, muito pegado. E claro, né? Com o craque da partida, né? Que salvou muito. Se não fosse ele, a vitória não seria alcançada. Então, diz para nós aqui o que tem para dizer dessa grande vitória, Didi. Opa, tudo bem? Queria, primeiramente, agradecer a Deus. Foi um jogo muito difícil. Fiz um gol que estava extremamente difícil. Mas o professor confia no meu trabalho. É claro que o time não joga sozinho, né? Mas, sem o atacante, o gol não acontece. Então, queria agradecer ao professor muito. E agradecer a torcida que veio me ver hoje para o gol do ingresso. E viu um espetáculo aí que, com toda humildade, deixou dentro de campo. Muito obrigado. Obrigado, Didi. E acabou a votação agora, hein. Foi eleito o craque do jogo, hein. Com a maioria dos votos, o atacante Didi foi o craque do jogo, hein. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Foi baixa bola, juvenil, e deixado o teu carro, hã. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde...